Oi gente, aqui é a Nicole Vieira, pra quem não me segue lá no Instagram, eu vou deixar meu Instagram já aqui linkado eu nem comecei o vídeo direito e já tô falando pra me seguir lá no Instagram, mas eu estou fazendo esse vídeo porque eu tinha falado lá no meu Instagram que eu ia gravar ele, sobre como tá sendo o tratamento do meu cabelo depois que eu mudei de cidade e mudou completamente a água por conta do cloro ele escureceu, eu acredito que seja por conta do cloro, inclusive poderia ter tampado os meus cabelos brancos com essa escurecida que o cloro deu, e aí fica a dica cloro, comece a tampar cabelos brancos pra poder me dar essa chance de não ter que pintar cabelo mais nem um dia nessa vida então, eu tô falando totalmente do foco do assunto, né? tô gravando esse vídeo aqui porque a luz natural tá melhor e eu achei melhor gravar por aqui mas eu tinha falado então que eu ia gravar, né? e como eu tô sofrendo muito desde que eu mudei de cidade, o clima, a água, tudo tá juntando assim pra poder o meu cabelo ficar bem diferente do que ele era antes pra quem me acompanha lá no Instagram sabe que o meu cabelo era mais chocolate e agora ele tá ficando muito escuro, ele tá ficando um castanho médio, mais pro escuro, bem fechado até no sol ele tá bem diferente, antigamente ele não era assim, há praticamente um mês em um mês ele mudou completamente da água pro vinho, a textura também então eu tô ajudando ele a melhorar e eu encontrei um jeito de revitalizar ele e tratar ele de uma forma que ele não sofra e de uma maneira super rápida e fácil e barata que vocês podem fazer também em casa é uma dica que eu já tinha dado no meu Instagram, mas eu tinha dado só de um sachezinho pra quem sabe do que eu tô falando, já vai ter noção que é dos sachezes da Bustrados é uma coisa que eu realmente uso, que eu amei e que tá ajudando o meu cabelo a tratar de 0 a 1000 assim, de uma escala que não tem nem comparação do tanto que ele tá fazendo tratamento no meu cabelo eu separei 5 sachezes pra vocês verem o que o seu cabelo tá necessitando, né? inclusive o meu cabelo estava precisando de tudo, porque eu tenho química no cabelo então ele tava precisando de tudo, praticamente de tudo e eu vou mostrar pra vocês os sachezes que eu tô usando pra que vocês também possam fazer em casa e procurar em qualquer farmácia do Brasil você encontra é super prático, fácil, rápido e barato também, porque o sachê é super barato em todo lugar do país eu acredito que seja o mesmo valor eu acredito que esteja por volta de 8 reais cada um assim, não é tão barato, mas assim, já está um preço ótimo pra quem tá precisando dar aquele up no cabelo super rápido, né? então eu vou mostrar pra vocês e depois eu mostro um pouquinho do meu cabelo um videozinho aí de como ele tá brilhoso acho que aqui já tá dando pra ver o brilho que ele tá e a diferença da textura eu tirei umas fotos de quando eu mudei pra cá o meu cabelo tava opaco eu fiquei muito assustada, porque eu falei gente, não é possível, ainda mais eu que sou muito problemática com o cabelo eu vou mostrar pra vocês e daí eu explico pra que serve cada sachê direitinho pra vocês aprenderem o que o seu cabelo precisa se ele precisa de hidratação, nutrição ou reconstrução e daí vocês procuram na cidade de vocês e depois me contem o que vocês acharam eu tô gravando nesse formato de vlog porque eu prefiro um milhão de vezes do que sentar e falar eu sou muito hiperativa e ligada no 220 então eu não consigo sentar e ficar falando parada não consigo então eu acho muito mais fácil gravar nesse formato de vlog, né? esses são os 5 sachês que eu separei pra vocês da BioStratos o que eu achei mais legal é que eu tava conversando com uma prima minha e ela falou pra eu falar um pouco sobre os sachês no cronograma capilar e realmente dá eu separei de hidratação, nutrição e reconstrução pra quem faz o cronograma capilar e tá precisando de uma coisa que assim faz um up em 60 segundos, no caso, como tá escrito aqui e também você pode deixar um pouquinho a mais, você pode usar no banho que é uma coisa super rápida, na verdade é indicado usar no banho, né? eu vou explicar pra vocês esses daqui, o de tritano, ele é feito à base de tutano, né? na verdade, é uma hidratação profunda é o que eu mais uso, é o de tutano sempre foi, só que eu não usava esse daqui que é o sachêzinho, né? que é uma dose mais concentrada, eu usava os produtos normais essa dose concentrada deixa o cabelo completamente incrível e é assim, quando o cabelo tá muito ressecado, precisando de ajuda é tutano, esse daqui de tritano é sensacional e ele é pra hidratação esse daqui é o pós-química é pra qualquer tipo de química que a pessoa tenha no cabelo sei lá, seja coloração ou então alisamento não sei qual é o tipo de química que você tem no seu cabelo mas a base dele é o abacate, como diz aqui, né? pode deixar 60 segundos também no banho, você pode deixar um pouquinho a mais se você quiser é um tratamento de choque real porque ele dá um, assim, ele dá um choque no teu cabelo vamos supor, que é a única palavra que tá me vindo à mente agora e deixa o seu cabelo completamente bem hidratado mas é uma hidratação bem forte chega a ser praticamente igual esse de tritano aqui só que eu acho o de tritano mais forte tem o pós-coloração também, que é pra 60 segundos é pra quem usa coloração no cabelo esse daqui é específico pra coloração, né? ele é a base de Goji Berry, que é uma frutinha e ele é um... o cheiro dele é surreal ele também é lançamento da BioStratus o cheiro desse aqui, sério, se vocês comprarem, me contem o cheiro se vocês já testaram, vocês já sentiram o cheiro desse aqui porque é surreal e é muito, muito bom então, esses três aqui, que é o de pós-coloração o de tritano e o de manteiga de abacate são para hidratação quem faz aí o cronograma capilar pode usar pra hidratação já o força com pimenta, que é uma super dose ele, na verdade, é um desmaiacabelo, né? e o força com pimenta, pra quem não sabe ele é usado pra crescimento capilar o mais famoso da força com pimenta, da linha, no caso é aquela loção pra poder... o crescimento do cabelo e é realmente surreal já tive parentes que usaram aquela loção da força com pimenta então, isso daqui, ele... inclusive tá aqui, ó acelera o crescimento e o brilho é realmente ao extremo então, pra quem precisa de crescimento ele é feito pra nutrição do cabelo, né? você pode usar ele pro cronograma capilar pra nutrir e é realmente maravilhoso eu acho que não tem nenhuma linha, assim, que eu não goste e por último, a linha Keravit que é uma carga de queratina gente, essa linha aqui, ó é a mais maravilhosa da vida eu sou completamente apaixonada por essa linha é um desmaiacabelo total pra quem possui uma progressiva que nem eu gente, isso daqui deixa o cabelo completamente selado inclusive, a linha deles, a linha completa tem um selador que deixa o cabelo a mesma coisa que você acabou de sair de salão de tão incrível que é então, esses 60 segundos dele também faz uma diferença completa inclusive, tem até realmente faz essa diferença aqui no cabelo o cabelo, o fio tá desse jeito e ele começa a ficar completamente reconstruído esse daqui é pra reconstrução pra quem faz o tratamento capilar, né? o cronograma capilar toda hora eu misturo serve para reconstrução então, a linha pós-coloração a de tritano e a de abanteiga com abacate é para hidratação a força pra nutrição e a keravite você pode usar pra reconstrução então, dá pra você fazer o cronograma capilar aqui perfeitamente é muito difícil ter uma linha de abistratos que eu não me identifique principalmente porque o meu cabelo tem progressiva então, aí eu sempre achei assim que não seria qualquer linha que desse certo no meu cabelo mas, esses sachês da Biostrato são completamente maravilhosos e eu tenho certeza que vocês vão gostar esse é o tratamento que eu tô fazendo toda vez que eu lavo meu cabelo eu passo um sachê tô fazendo esse cronograma capilar porque eu não sou muito lá essas coisas de lembrar de fazer cronograma capilar de fazer tudo perfeitinho é muito difícil lembrar de fazer tudo certinho então, eu sempre vou misturando fora que o meu cabelo tá precisando de todos os nutrientes possíveis pra poder ele reconstruir pra ele revitalizar pra poder ele ficar top de novo e eu senti que ele tá realmente maravilhoso do jeito que eu gosto principalmente a maciez eu sou muito crítica com cabelo eu não gosto de sentir passar a mão no cabelo e tá aquele cabelo com a espessura muito grossa, né? e por mais que meu cabelo seja grosso e muito cabelo mesmo assim, eu prefiro que ele esteja mais saudável mais suave, no caso, pra passar a mão achei a palavra suave então, eu espero muito que vocês tenham gostado eu vou continuar o meu tratamento pra poder melhorar o meu cabelo porque realmente fez muita diferença essa mudança e eu senti na pele o que é ter um cabelo desgastado por conta do clima sem umidade tão seco e também com água com tanto cloro não só pra mim mas pra vocês, né? muito fácil de usar muito rápido muito barato e dá pra você fazer também o cronograma capilar eu espero muito que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscrever no canal de dar um curtir se você gostou desse vídeo desculpa pelo jeito do vídeo mas é que eu quis gravar agora então eu gosto de como eu disse eu sou muito elétrica então eu gosto de gravar as coisas assim quando eu quero muito rápido por isso que eu resolvi gravar esse formato de vlog eu espero muito que vocês tenham gostado não se esqueçam de me seguir lá no Instagram que eu tô compartilhando toda vez que eu vou lavar meu cabelo eu mostro o que eu tô fazendo inclusive eu já vou postar uma resenha sobre isso daqui que eu usei que o último que eu usei foi de manteiga de abacate ontem, inclusive e me sigam lá que eu vou compartilhar mais coisas com vocês lá sobre cabelo um grande beijo e tchau tchau tchau